Ela senta, ela quica em cima da pique e o bumbum balança Vai, novinha com o bumbum balança Vai, novinha com o bumbum balança Ela senta, ela quica em cima da pique e o bumbum balança Vai, novinha com o bumbum balança Vai, novinha com o bumbum balança Ela só quer curtir a vida, não tá nem aí pra nada Quando essa mina passa, a rapaziada para Ela esculacha, ela é danada Ela é safada, mas não é na hora errada Ela esculacha, ela é danada Ela é safada, mas não é na hora errada Essa e o cachorro fez pra todas ao não vir Ela senta, ela quica em cima da pique e o bumbum balança Vai, novinha com o bumbum balança Vai, novinha com o bumbum balança Ela só quer curtir a vida, não tá nem aí pra nada Quando essa mina passa, a rapaziada para Ela é esculacha, ela é danada Ela é safada, mas não é na hora errada Ela esculacha, ela é danada Ela é safada, mas não é na hora errada Essa e o cachorro fez pra todas ao novinha Alvinha Alvinha Transcrição e Legendas Pedro Negri